Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Underboard Techniques. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons. A tonalidade desse backing track é si menor, beleza? E aqui vou lhe ensinar triades e tétrades de si menor para você construir ideias melódicas. Então a aula é bem facinho, não tem muita velocidade, beleza? Então, a triade de si menor consiste nas seguintes notas. Notas si, ré e fá sustenido, beleza? Agora, se você inserir uma sétima menor, no caso a nota lá, vira assim a tétrade. Depois que você tem essas notas, certo? Essas quatro notas, é interessante você mapear no braço do instrumento. Então aqui eu peguei, ó, nota si, ré, fá sustenido, lá. Aqui, ó, si, ré, fá sustenido, lá. Tem aqui, ó, si, ré, fá sustenido, lá. Se você fez essa ideia logo aqui na parte superior do braço, Você tem a oitava. Então aqui, vamos construir a primeira ideia? Próxima oitava. E chegamos até a penta. Parei aqui, nessa região da penta. Observe aqui, ó. Eu tenho a terça aqui, ó. Tônica. Terça. Quinta, sétima. Pensando aqui, ó. Então é interessante que você tenha a tétrade. E visualize a pentatônica. Ó, visualizando. Ó, visualizando. Trata. Certo. Se inscreva no canal E assim você vai achando outras pentatônicas já próximas e inserindo essa ideia Veja aqui uma pentatônica 14, 17, 14, 17, 14, 16, 14, 16, 15, 17 e 14, 17 As triads Não foi nada rápido, mas você fez um mapeamento no braço Beleza? Então é isso aí Curtiu essa dica? Eu vou deixar aqui o backing track na descrição do vídeo Para você fazer o download e praticar essas ideias Beleza, meus queridos? É isso aí Gustavo Guerra Underworld Techniques